Hello everyone! How are you? Are you fine? At the fun fair, roller coaster, cotton can, box office, merry-go-round, tough apple, ticket, ferris wheel, hot dog, popcorn, fortune teller, bumper cars, fairground, balloons, ice cream. Repeat again. Hot dog, popcorn, fortune teller, bumper cars, fairground, balloons, ice cream. E agora que vocês já revisaram o vocabulário das coisas que tem no parque de diversões, tanto os brinquedos, os lanches e os doces que tem lá, vamos à nossa tarefinha do livro, ok? Pay attention! Na primeira questão da página 124, vocês irão circular as figuras de acordo com o que vocês ouvirem, ok? Vamos iniciar? Letra A Letra B Letra C Letra E Letra E Letra A 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 vocês irão escrever o nome de cada uma delas em inglês, ok? Então, alunos, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, façam uma boa atividade, tá certo? Lembrando que eu ainda aguardo as fotos das tarefinhas de vocês, ok? Bye, bye!